Como excluir alguns arquivos no cartão de memória no smartphone Samsung A15 5G. Você vem aqui na tela de aplicativos, seleciona a pasta Samsung e depois seleciona a opção meus arquivos. E aqui você seleciona a opção cartão SD. Eu já conectei o cartão de memória no meu smartphone, você seleciona essa opção e aqui você escolhe o arquivo que você quer excluir, eu vou selecionar aqui, vou selecionar essas duas fotos, você segura na foto e depois pode selecionar mais de uma opção e depois você seleciona a opção excluir. Aqui ele pergunta se eu quero mover esses dois arquivos para a lixeira, aí você seleciona a opção mover para a lixeira. Eu voltei aqui na opção meus arquivos e aqui na lixeira está os dois arquivos que eu excluí. Aqui ele fala mais detalhes, eu também vou excluir da lixeira, vou segurar aqui nos dois arquivos. Eu voltei aqui para a opção meus arquivos e aqui na lixeira ele está as duas fotos que eu selecionei. Eu vou segurar aqui nas duas fotos, vou selecionar as duas fotos e vou selecionar a opção excluir tudo. Aí eu vou selecionar a opção excluir. Agora eu vou voltar aqui e pode ver que ele diminuiu o espaço de armazenamento usado no cartão de memória. Eu excluí essas duas fotos. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Não esqueça do seu like. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e veja também outras dicas deste modelo aqui em nosso canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.